Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Bispo, estou passando para mostrar mais um Rotom Tom RB Drum 6 polegadas que vai para meu brother, grande Fernando Sodré, da cidade de Salvador, Bahia se liga no som esse é o 6 polegadas, tem afinação rodando galera aí você bota a afinação que você quiser com chave também, afinação com parafusos de bateria originais, não é chave Allen, entendeu? essa suspensão com essa caneca customizada para você botar estante de prata ou clamp fácil de usar galera, entendeu? quem quiser fazer seu orçamento, fazer seu pedido, é só entrar no zap 7381983816 que a gente envia seu Rotom Tom para todo o Brasil você faz seu pedido, você customiza seu Rotom Tom do jeito que você quiser a cor que você quiser, a pele que você quiser, a gente te atende, beleza? Deus abençoe vocês, um abraço, valeu!